Jogadores que os clubes se arrependem de ter vendido. Já pensou vender alguma coisa que você tem dentro de casa? Que na hora você não acha nem que é muito útil. Mas depois você percebe que aquilo ali seria algo indispensável no seu dia a dia. Pois é, isso também acontece com os grandes e gigantes times do futebol mundial. Pensando nisso, a gente reuniu alguns nomes que os clubes venderam e depois acabaram se arrependendo do que fizeram. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta aí o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. O vídeo de hoje é aquela meta de likes. 500 likes pra gente fazer a parte 2 dele. Pra abrir nossa lista de hoje, a gente já começa com Cristiano Ronaldo. Maior jogador da história do Real Madrid. Por lá, o português ganhou 4 UEFA Champions League. Ainda foi bicampeão da La Liga. E vestindo a camisa do Real, ele ganhou 4 bolas de ouro. Como dizem, tudo que é bom sempre tem um final. E no caso de Cristiano Ronaldo e Real Madrid, não foi diferente. Depois de 9 temporadas por lá, Cristiano Ronaldo sai do Real e vai pra Juventus da Itália. Geralmente, quando você se desfaz de um jogador desse porte, você já tem que ter em mente quem você vai trazer pra substituí-lo. Mas esse não foi muito bem o caso do Real Madrid, não. O primeiro jogador que vestiu a camisa 7 depois de Cristiano Ronaldo foi Mariano. Nada contra o Mariano, tá? Nas divisões de base, inclusive, ele jogou no Badalona e por lá ele se destacava. E ele também se destacou nas divisões de base do Real Madrid. Mas no Real, ele era banco constantemente. E ainda foi emprestado pro Leon pra ver se pegava um pouco mais de experiência pra depois retornar. O Real viu muita urgência pra substituir Cristiano Ronaldo. E como o Mariano não tava respondendo as necessidades do clube, eles foram no mercado. O Real Madrid achou Eden Hazard e pagou 115 milhões de euros pelo atleta. O cara chegou por lá com status de crack e ganhou a lendária camisa 7 do Real pra ele. Só que as coisas não deram certo, não. O cara teve diversas lesões, vários problemas internos e externos durante o tempo que ele ficou por lá. E em 4 temporadas, entrou em campo 76 vezes e marcou apenas 7 gols. O Real continuou sua busca pra suprir essa grande necessidade depois de perder Cristiano Ronaldo. Mas um grande destaque mesmo só veio um pouco mais à frente, quando chegou por lá Vinícius Júnior. Queria deixar bem claro aqui pra você que tá assistindo a gente que eu não estou comparando Cristiano Ronaldo com Vinícius Júnior. Mas tô querendo dizer, depois do Cristiano Ronaldo, fica bem claro que o jogador de maior destaque que chegou por lá foi Vinícius Júnior. Só que nesse caso, a gente pode dizer que o arrependimento foi duplo, né? Cristiano Ronaldo não conseguiu ganhar o que queria na Juve, que era mais uma bola de ouro e mais uma UEFA Champions League. A Juve tinha ganho 9 vezes do campeonato italiano seguido e quando o CR7 chegou por lá, não conseguiu ganhar não. Ou seja, podemos dizer que tanto o Real Madrid quanto o Cristiano Ronaldo sentiram o gol. E vindo agora por aqui, temos o time do Chelsea. Ué Alvin, mas a gente não tá falando de jogadores. A gente não precisa falar de jogadores. A gente poderia fazer um vídeo inteiro das burradas que o Chelsea fez quando o assunto é contratação. Por isso, eu vou trazer um combo aqui. Começamos com o Kevin De Bruyne, jogador que era uma grande revelação lá na Bélgica, no Yankee. O Chelsea comprou o jogador, mas na verdade não deu nem oportunidade dele de aparecer. Já saiu emprestando o De Bruyne. Primeira vez para o Wetter Bremen. Lá na Alemanha, ele teve uma boa passagem. Retornou à Inglaterra pra ver se conseguiu uma vaguinha ali no Chelsea. O clube, mais uma vez, se desfez do atleta. Só que dessa vez, a diretoria deu uma explicação. Segundo eles, Kevin De Bruyne não tinha a dedicação adequada pra vestir a camisa do clube inglês. Ele entrou em campo apenas nove vezes e mesmo assim vindo do banco de reservas. Chelsea acabou ignorando e vendeu o De Bruyne para o Wolfsburg por 22 milhões de euros. Ele ficou um ano e meio no Wolfsburg, fez 70 jogos, 21 gols e deu 33 assistências. E aí depois disso, diversos outros clubes europeus ficaram de olho no jogador. Agora o curioso é que quem tentou contratar Kevin De Bruyne foi o próprio Chelsea em cima. O Chelsea ofereceu 70 milhões de euros pra trazer Kevin De Bruyne de volta. Só que o próprio jogador preferiu ir pro City. E o City pagou 76 milhões de euros por ele. O cara acabou indo pra um rival direto do Chelsea em todas as competições que podem existir na Europa. E por lá a gente já sabe, Kevin De Bruyne empilhou taças. Continuamos no Chelsea, pra falar agora de Mohamed Salah. Salah começou sua carreira lá no Egito, que é o país onde o jogador nasceu. Em pouco tempo, no futebol do Egito, ele começou a se destacar. E uns olheiros do Basel, da Suíça, foram lá, viram e contrataram o jogador. Ele se destacou no clube suíço e inclusive marcou o gol contra o Chelsea, um amistoso. E fez com que a diretoria do Chelsea ficasse de olho em Mohamed Salah. Ele foi contratado em 2014 e assim como aconteceu com o Kevin De Bruyne, a comissão técnica não gostou muito do estilo de jogo do atleta. E a diretoria também não teve paciência pra esperar Mohamed Salah mostrar um melhor desempenho nos treinos. E já saiu emprestando o jogador. Pra ter uma ideia, em duas temporadas que Salah ficou no Chelsea, ele entrou em campo apenas 19 vezes. E também vindo do banco de reservas. Pois disso, ele foi emprestado pra Fiorentina, jogou muito bem, teve oportunidade de voltar ao Chelsea. Empresário de Mohamed Salah foi lá e deu um toque na diretoria falando O Mohamed Salah está jogando muito bem na Fiorentina. Mas não adiantou de novo. O Chelsea reemprestou Mohamed Salah, só que dessa vez pra Roma da Itália. Só que no contrato existiu uma cláusula de que a Roma poderia comprar o jogador se achasse que ele desempenhou bem. E não deu outra. O clube italiano acionou a cláusula de compra. No final, o Chelsea sofreu mais um golpe muito complicado. O Chelsea vendeu Mohamed Salah por 15 milhões de euros pra Roma. E a Roma vendeu o jogador por 44 milhões de euros para o Liverpool. Além de ver que perdeu dinheiro, o Chelsea simplesmente viu Mohamed Salah sendo campeão de tudo com o Liverpool. Será que os caras se arrependeram? Seguindo agora por aqui temos Luizito Soares. Revelado pelo Nacional do Uruguai, Soares desde cedo sempre foi goleador. Tem uma curiosidade que talvez você não saiba. Soares poderia ter jogado aqui no Brasil antes de ir pra qualquer lugar na Europa. Isso é porque o Flamengo fez uma excursão pro Uruguai pra poder trazer novos talentos pra cá. Só que na época o olheiro do Flamengo, que era Andrade, falou que Soares era muito pesado e com pouca técnica. O Flamengo escolheu outro atacante e deixou o Luizito Soares pra lá. Mas, enfim, depois de sair do seu país, Soares foi jogar na Holanda. Ele vestiu a camisa do FC Groningen e também do Ajax. Tanto em um time quanto no outro, o Soares manteve a sua média bizarra de gols. Só pra você ter uma ideia, em uma das temporadas que ele vestiu a camisa do Ajax, o cara fez 49 gols em 48 jogos. Depois disso ele foi comprado pelo Liverpool, que pagou 27 milhões de euros pelo jogador. Por lá, Soares também foi um super atacante. E em 2014, depois de sucesso na Inglaterra, ele foi contratado pelo Barcelona. Foram 6 temporadas, muitos títulos e o cara fez parte do famoso trio MSN, junto com o Lionel Messi e Neymar. Vamos dar destaque aqui pra temporada 15-16, em que Soares participou de incríveis 89 gols em 53 partidas. Depois de muito sucesso, na última temporada em que Soares estava por lá, ele foi bem. Mas não foi tão bem quanto ele tinha ido nas outras temporadas. O Barcelona precisava de dinheiro e precisava aliviar a sua folha salarial, que não tinha outro jeito. Vender Soares. Só que a torcida do Barcelona era contra. E aí, em uma entrevista coletiva, a diretoria do Barcelona falou que o Soares tinha caído muito de rendimento. Na suposta temporada em que ele caiu de rendimento, ele fez 36 jogos, 21 gols e deu 11 assistências. Ou seja, participou de 32 gols em 36 jogos. Mas mesmo assim, o Barcelona decidiu vender Soares. Por 6 milhões de euros. A questão toda é que, além de estar vendendo um jogador que a torcida não queria, ainda vendeu para o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, amigo, é campeão da La Liga. Com o Soares fazendo 21 gols na temporada. No lugar de Soares, o Barcelona trouxe Martin Brightwhite. O cara fez 52 jogos e marcou 7 gols. Soares, na época, desabafou, deu entrevistas, falou que o Barcelona não respeitou a história dele por lá. E foi campeão com o Atlético de Madrid. Talvez o Barcelona tenha se arrependido. Para fechar a nossa lista de hoje, temos Thiago Silva. Da base do Fluminense para o mundo, o Thiago Silva ficou por 3 temporadas, vestindo a camisa do Milan da Itália, antes de ir para o PSG. O PSG veio com muita grana. Em 2012, pagou 42 milhões de euros por Thiago Silva. Na época, foi a maior contratação da história de um zagueiro na Europa. E também a maior contratação da história do PSG naquela época. Eles ganharam 4 vezes o campeonato francês, seguido com o Thiago Silva. Mas todo mundo sabe que o maior objetivo era a UEFA Champions League. O máximo que eles conseguiram com o Thiago por lá foi o vice-campeonato. Thiago Silva ficou no PSG por 8 temporadas. E depois de muito sucesso por lá e ser idolatrado pela torcida, no final do seu contrato, ele esperava que a diretoria do PSG viesse a entrar em contato com ele. A diretoria do PSG não entrou em contato com o zagueiro. E além disso, declarações da diretoria deixaram o Thiago Silva muito chateado. Falaram que Thiago Silva estava muito velho para continuar jogando em alto nível. Nesse meio tempo, a diretoria do clube estava se mexendo para poder procurar um zagueiro que suprisse a necessidade caso o Thiago Silva fosse realmente embora. Eles, para variar, não acharam ninguém no mercado para substituir a altura o zagueiro brasileiro. Por isso, eles foram atrás de Thiago Silva para poder fazer a renovação. Mas aí, o empresário do jogador e o jogador já estavam decididos e com um pré-contrato assinado com o Chelsea. Parece que, pelo menos dessa vez no nosso vídeo, o Chelsea vai acertar, né? Depois disso, o PSG sofreu um golpe muito forte também. Porque Thiago Silva foi para o Chelsea e, junto com o Thiago Silva, Thomas Tuchel também foi. Thomas Tuchel, que era o treinador no PSG. Thomas Tuchel e Thiago Silva ganharam a tão sonhada Champions que o PSG não consegue vencer. Uma outra curiosidade é que Thiago Silva foi mandado embora por causa da idade. E o PSG foi lá e contratou o Sérgio Ramos. Que, curiosamente, tinha a mesma idade de Thiago Silva. Eu sei que o Sérgio Ramos é lendário e também sei que é uma ótima contratação. Só que o PSG se desfez de um zagueiro que já estava jogando, que era ídolo da torcida e que queria ficar para trazer um zagueiro que viria para tratar dentro do clube para depois poder jogar. Já que o Sérgio Ramos foi contratado mesmo tendo uma conclusão. Esses daí se arrependeram, com certeza. E você que nos assistiu até aqui, lembra de alguma outra venda de algum outro clube que pode ser aqui do Brasil mesmo e vendeu e acabou se arrependendo? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante para a gente. Meu nome é Alvin e até a próxima. Alvin e até a próxima.